Eu vou dar uma pergunta simples, de onde você conhece o Leonardo Avalanche, que é o presidente do Sérgio Lima, me viu falando que eu estava sem partido. Ele negou, né? Quem? Ele negou, né? Mas eu vou afirmar porque foi ele que me deu o contato. Ele falou que não conheceu vocês todos agora, fala com ele agora, se ele negar na ligação vai ser difícil para ele. Ele que negou e a gente publicou lá no One reportagens que teria sido um amigo em comum entre vocês, um advogado chamado Mauri Pinho. Eu sei lá quem é, o Mauri eu conheço do Prós. Eu tenho conhecimento quem é ele. Vou te contar como é que foi. Eu estava em Roma e eu tinha acerto com o DC, do Emael, e eu escolhi esse partido, porque o cara é um senhor de idade, eu pensei, não vou ter problema com ele. Faltando poucas horas para o negócio, para virar a data limite, ele me liga e fala, você não vai ser candidato a prefeito, você pode continuar no partido. Falei, o que eu quero ficar no partido se eu não vou ser candidato a prefeito? Aí, de última hora, aparece o PRTB. Mas você não conhecia, então... Não, eu conheci ele nessa... foi esse contato, foi o próprio Sérgio Lima. Ele até foi no Fritada, que foi o mais assistido da história que eu fiz lá no Teatro Bradesco, ele estava lá presencialmente e me mandou uma mensagem salvinga nesse dia. Ele falou, cara, cuidado com esse partido. Aí eu falei, cuidado não, está tudo certo. E aí, acabou que a gente migrou de última hora. Foi de última hora mesmo. E aí, eu posso... E aí, eu tenho que... E aí, eu tenho... E aí, eu tenho... E...